Mas eu não me canso de dizer, Queimatorra é loja de bacana com preço de pechicha. Você já veio aqui conferir? Ainda não? Então eu vou mostrar pra você porque todos os dias chegam novidades e homens, você que gosta de se vestir elegantemente, uma camisa bonita, com uma costura boa, vou mostrar pra você. Olha só, 30 reais. Camisa com manga curta e também manga longa, é pra todos os gostos. Aqui você compõe o look por apenas 60 reais. Tanto a parte de cima como a parte de baixo, apenas 30 reais. Deixa eu mostrar essas daqui que estão super modernas. Olha só a costura, botões, tudo certo. Vale a pena vir até a Queimatorra na Avenida Brasil entre T10 e T11. Vou mostrar também pra você, papai e mamãe, que aqui você veste a família inteira. Dá só uma olhada, você que é mamãe, agora. Esse kit de berço do lençol mais a fronha, apenas 30 reais. Por aí é muito mais caro. Mamãe, pijama completo, 20 reais. Os preços aqui na Queimatorra é o seguinte, 10, 20 e 30 reais. Mulherada, chegou novidade pra vocês também. Olha essas camisas, super estilosas, pra você sair pro trabalho. Aqui você se veste muito bem, não posso deixar de falar dessas blusas pra senhora. Super fresquinha, a costura é sensacional e é apenas 20 reais. Muito bom preço, né? E agora pras meninas mais clean, mais modernas, olha as blusinhas. Você vai encontrar também shorts, calças, saias, vestidos, tudo que você precisa pra ter no seu guarda-roupa. Muito estilo e muita economia. A Avenida Brasil entre T10 e T11 fica a Queimatorra com preços de 10, 20 e 30 reais, que é o preço máximo. Queimatorra, a loja de bacana com preço de pechincha.